Um homem foi preso após ameaçar uma atendente de um posto de combustíveis. Esse caso aconteceu na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha. Os militares foram acionados pela vítima de 24 anos, funcionária do estabelecimento. Ela disse que o suspeito de 49 chegou ao local em uma motocicleta e que aparentava estar alcoolizado e agressivo. Além disso, ele a xingou e a ameaçou de morte. Com o homem, os policiais encontraram uma faca e também confirmou que ele apresentava sinais de embriaguez. Mesmo após receber voz de prisão, ele continuou xingando, dessa vez, os militares. O suspeito foi conduzido até a delegacia de polícia civil e ele já é conhecido pelo crime de homicídio.